No vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha jornada de 100 dias no Bloxfruit E um detalhe, é a minha primeira vez jogando Mas claro que eu não tô sozinho Eu acabei convidando o meu amigo Shadow pra participar dessa experiência comigo Eu acabei me impressionando bastante com o jogo E claro que me envolvendo em várias tretas Mano, a gente matou os três gigantes, filho Agora a ilha nossa, meu consagrado Nossa, o cara tá de autoclique ligado ainda, mano E ainda vai morrer ainda Nossa, boa Tá de autoclique e morreu, que vergonha Vocês são muito covardes E o cara mandou Ah, a gente que é covarde, a gente tá de Buda, né Nossa, são dois agora Não, não, não Separa, separa os dois, separa os dois, tá maluco Ai, nossa senhora E eu me chamo Maicon e bora pra mais um vídeo Olha, pelo que eu tô vendo Tem dois times aqui O pirata e o marinheiro Eu vou escolher o pirata, né Porque eu não sou doido, eu sou do crime Nossa, você começou de mink, mano Oi Eu sou um coelhinho fofo, olha isso, cara Ah, ele tem um buff Vamos tentar andar um do lado do outro Vamos ver quem anda mais rápido Até o três, tá Um, dois Vai Mano, vai começar a desfilar no meio da corrida Vai tu, vai tu que eu sou muito trapaceador Três Ah, esse é muito mais rápido Nossa, velho Muito mais rápido Já que eu tava bem perdido no jogo O Shadow, ele tava me dando a cal A gente começou então a fazer nossa primeira quest E claro que ele sempre tava me explicando as coisas E aí, tipo, vai Dá um pouco de dano nesse bicho A gente espanca o bichinho, é isso? Dane-se É, mano Senta a mão Desce a mão nele É, não conta não A gente vai ter que dividir o farm Já que ele me deu os ensinamentos De como é pra fazer boot nos outros Eu comecei a ficar upando Até o nível 14 ou 15 E depois dali a gente ia pra ilha dos mamacos Até mesmo no meio da nossa farmada Teve uma interrupção Um cara que eu acho que é um anjo Eu não sei o que que é aquilo É um cara voando Eu tô vendo ele Mas que que poder é esse dele? Isso é uma asa Nossa, que isso, velho Quem quer dar dor fruta permanente Pede aí, pede aí Fala o que você quer Como que eu falo? Como que eu falo? Tem um chat ali Tem um chatzinho ali em cima No canto superior esquerdo Ah, da fumaça Olha É boa? Não, não é muito boa não E eu posso pegar e vender E pegar outra fruta? Não, não Quando você pega Tipo, você pode guardar Soltar ou comer Ô, capitalismo puro, né, cara? Oxe, olha isso aqui É essa fruta? Eu quero ela Me dá, me dá Olha esse efeito Meu Deus Eu tô apaixonado por esse jogo Eu quero isso Relaxa, mas tem fruta mais foda que essa Ah, então tá tranquilo Eu vou upar agora Agora é pique rock ali Agora, eu quero saber Acabei dando uma bela De uma distribuída nos meus itens Se eu tava com ideia De usar só magia É, Blocks Fruit Que eu me lembro Então eu acabei Upando soco, defesa E Blocks Fruta Vamos roubar aquele barco ali Pra nós? Quero, eu quero Gostei disso Ih, rapaz Eu tô bugado Ah, dá pra nadar Eu achava que morria É Pique GTA Beleza Tu é o navegador E eu sou o capitão Bora, meu consagrado E agora? Quero treta Pô, se a gente tiver sorte Ele vai ter fruta no chão, hein Já aviso Mas, nossa Ih, rapaz Eu caí Calma, calma, calma Não me esquece Aqui não dá nada Esse mar aqui é de bom Não tem nenhum bicho Olha Que isso, velho O cara largou o gemidão Eu já perdi o molo Ih, rapaz Ah, eu tô sozinho, cara Cadê o cara, velho? Eu não vou durar um minuto Eu não sei Eu tô aqui no começo Olha, pelo que eu tô vendo aqui É... A missão tem mamacos Gorilas Re-gorila Níveis Sim Ah, e aqui que você vai comprar suas frutas Vem cá Ah, essa é a parte que eu tava esperando Meu consagrado Finalmente eu vou brilhar agora É, mas você tem que ser level 50 Pra comprar cruzeiro Ele é gaúcho? Por quê? Blocks, fruit, gacha Ah, nossa Vem aqui Olha isso aqui, ó Aqui a gente pode começar a fazer um puzzle Se você pisar em cima Vai ficar verde Ah, é Nossa, velho E agora? O cara é maravilhado O cara é maravilhado Ah, é Parece que nunca jogou Oh, my God Nunca vi um jogo digital na vida Ah, mas isso aí é... Pô, isso aí é um pique esconde Isso aí, caralho Vamos roçar um baú É meu Ih, rapaz Peguei Ah, é dinheiro É aqui, ó Pula aqui, ó Cara, ô Mas isso aqui tá muito disfarçado, velho Eu não perceberia isso aqui Tá aí, esse boss Nossa Ô, já fui logo no lúcio Já fui logo no boss, já Só vai que apertou os botões, só Porque aí libera o baú mais caro Pra nós O cara fazendo uns 100 dias E no meio um tutorial brabo Guia de progressão de Block Street É, deu certo Eu abri um buraco, tá vendo o secreto? Aí tem um baú fodão Tipo, esse é o melhor de tudo Nossa E daí agora, então A gente vai upar até o nível 50? Até a bússola pitar Tipo, ah, isso aí é tranquilo Dando o dash Ah, mas o cara tá roubando Sai daqui, cara Olha esse cara Ih, valeu Vou roubar Roubei dele Boa, boa, boa Tem que roubar mesmo, mano Esse jogo aqui é cada um por si Ele vai deixar um finalzinho da vida Vai lá, meu consagrado Ah, ele tá vindo Então depois eu comecei a bater nos mamacos Até ir pra próxima ilha Olha o cara aqui Vou voltar a roubar dele, mano Dela, sei lá Ela vai roubar o teu, mano Ah, mas daí é sacanagem Ajudou, ajudou, ajudou Ela ajudou porque ela caiu do morrer Tô, meu otário Sai daqui, velho Ela tá do ladinho só esperando, você viu? Loguia é magia? Nossa, eu vou mandar o professor de One Piece aqui Tem três tipos de fruta no One Piece Tem as paramessas, zoãs e as loguias As loguias são o tipo mais raro de fruta E que te torna intangível É tipo smoker, sabe? Não, não, ainda não Eu tô na temporada 1, episódio 43 Tipo assim, se alguém tenta dar uma espadada nele A espada atravessa ele Ele é feito de fumaça Tá aí, me explica que caras são esses aqui da Katsuki aqui, velho Olha só Ah, é o hack dele, mano Ó o cara, velho Vou reportar É, tava ótima a resenha Mas esse cara, meus amigos Me deu um apavoro dos deuses Eu do nada tava nessa ilha E do nada, pimba Teleportei de uma forma misteriosa Que nem eu entendi E o pior disso, que isso me custou tempo Ah, tá vendo? Eu falei, falei que existe Ó, e trollando nós Aonde eu tô, velho? É uma fruta de teleporte, tá vendo? O cara trollou nós, mano Não, não, eu vou xingar Eu vou xingar Foi eu Me mataram, mano Oi gente, aonde eu tô? Eu não sei como sair daí também Me sequestrar uma vez Eu não sei como sair É mais que o do cara Eu e o Kaique ali A gente, a vítima da sociedade Quero uma dor Ih, rapaz, tu é, mano? Que isso? Tu é, mano? Agora tu vem aqui Agora tu vai me explicar isso daí, meu consagrado Como assim tu quer uma dor, hein? Nossa, olha esse gelo Ah, velho Onde eu tô, cara? Ô, o Shadow Tá isso aqui, cara Eu tô assim, aqui Ele tá vindo atrás de mim, Shadow Foi uma longa viagem Cadê tu? Logo quando eu voltei O Shadow, ele queria enfrentar o rei dos mamacos Mas aí temos um problema, meus amigos Pra enfrentar o boss tem que estar no nível 20 E eu tava no nível 17 Então eu precisei dar mais uma farmada de leves É pra você, vem cá Ah, pra mim Então, obrigado Mas o que que se oferece, professor? Calma lá, vamos aos negócios Caraca, velho Cara, eu sou teu amigo, cara Pelo amor de Deus Olha essa frutinha bonita Ô, o cara tá vindo Não, não, não Não me dá, não me dá O cara tá vindo ali, ó Sai, eu sei vergonha Calma, calma Não, não, é minha A fruta é minha Pior que se ele me... Nossa, é aquele cara Cusão ainda Que ele tava roubando a sua farm Nossa, pior que ele viu minha fruta na mão Agora ele tá assim Caraca Ô, os caras são muito doidos, né Ih, rapaz Não, peraí, vem cá, vem cá, vem cá Olha, que sem vergonha Ele tá olhando ainda, ó Ó, peraí, velho Que que eu vou me transformar Num super saiyajin, cara? Nossa, ele mandou Nossa, senhora Você é voando Deixa eu te bater Olha o que acontece Você é loguei agora Tá, peraí Eu não tô mais dando? Não, você é intangível Não, peraí Pelo amor de Deus Sai, agora vamos pvp agora, meu consagrado Agora eu não quero saber Não, não Alguém deve ter roletado essa fruta E jogou ele no chão Tava escondidinho ali no canto Imagina quando vê o cara guardou Pra pegar depois E tu foi ali e roubou o cara, velho Ah, mano Não era achado nem roubado, né Ah, eu tô brabo Pelo amor Tu viu isso, né Eu tô cheio de ódio Ah, XZ Sai daqui, XZ Ah, velho Que bicho tem vergonha, velho Ai, meu Ah, tô Toma, trouxa Enquanto a gente tava upando Tava tendo evento Então a gente teve a brilhante ideia Por que que a gente não comparece a esse evento? E aí a gente tava saindo A gente tem uma surpresa, meus amigos Sim A gente quase ficou preso ali no barco E detalhe Novamente Esse barco não é dele O bom é que não tem polícia Mas é aquela coisa A gente pode porque a gente é pirata, né Aí, aí Bora, bora, bora Mano, só que eu não sei Ai, caramba Agora eu não entendi por que deixar esse barco aqui Mano, pera aí Eu vou ter que fazer uma baliza aqui Mano, então Eu não sei onde fica esse lugar, velho A gente vai ter que procurar, mano Vai ter que se aventurar aqui nos mares Nossa, é verdade Tá tendo evento de Natal, mano Nossa A gente nem precisava ficar tão desesperado Por causa da fruta Aquela hora Não, o cara tá roubando Isso Ele tá distraído aqui comigo Faz o teu aí Onde já chegou o ponto, né O cara tem que planejar a estratégia Pra upar, velho Level 21 Nossa senhora Pulei muito Agora você consegue me espancar No bom sentido Caraca, olha a vida que eu tô tirando Ah, não Pelo amor de Deus Cadê o cara? Agora eu vou sacudir ele na porrada Aqui, ó Não, não Vem, vem aqui, meu consagrado Não tem essa Toma Vem, então Aqui é Sasuke Perto do Mycolas, filho O cara, depois dessa Ele nem quer mais vir aqui, ó Me ignorou Caraca É isso que é respeito, meu consagrado Eu gostei O cara não consegue me bater também, ó Só Ó que raça inferior, ó Vou matar ele Vou matar ele Não, cara Ele quer apanhar Cadê ele? Ai, ai Nossa, o cara tá tão louco Que ele vem me bater também Boa Bora pegar a missão do rei gorila agora? Bora Você tá ligado, né, mano Pra viajar tem que fazer a coisa de cria Aí, esse cara conseguiu te bater Esse vermelho aqui Ele tá de raqui Esse é o que eu não vou chegar perto Mas esse aqui eu posso bater nele, né? Pode Imagina se eu pego uma fruta rara Meu Deus Eu vou pegar esse aqui Esse aqui, ó Vou pegar amarelo Peguei Peguei o chama Já é uma slime? Tá, eu vou deixar essa aqui, então Ah, velho Que que é isso? Ele que sequestrou? Eu não entendi o que aconteceu Tá, mas peraí O cara roubou a minha fruta, né? Porque não tô com ela aqui no inventário Já morreu? Ah, então realmente Ele sei faltar fruta, mano Ah, velho Que que é isso, cara? Quem foi o sem-vergonha? Não, agora eu vou meter ele a porrada Quem foi o bicho? Não, quem foi? Oh, Shadow Olha o cara, velho Não sou eu não, mano Acho que ele tá... É sim Tu vai, meu consagrado É teu fã, meu consagrado É teu momento Não é eu não, mano Tem um cara que chama Shadow também Ah, o cara passou a mão na minha fruta Ih, rapaz Não, não ficou legal isso daí Caraca, que top, velho Dá dano isso daí? Só sai um bagulho Dá dano? Tchau, meu consagrado Até amanhã Aí o cara cai no meio do oceano Vamos papar o rei gorila agora Cadê o bicho? Ih, rapaz Como que ele vai precisando te catar? Se ele te catar de canto? Ih, rapaz Como assim me catar? Ih, rapaz Assim, ó Caraca, velho Que que é isso? Olha isso aqui Ah, aqui, ó Agora... Ih, rapaz Usei sem querer Mano, a cena que eu vi Foi muito boa Você Olha E caiu no chão morto Esse pedaço Ô, eu não perco experiência, né? Pelo amor de Deus, cara Mano, fica aqui em cima onde eu tô Ou fica voando em cima dele, tá ligado? Tipo assim Fica caindo esses pedaços de nuvem Será que você solta? Pô, desmildou mesmo, né, velho? Pedaço de nuvem Nem pra falar que é uma fumaça voadora, velho Mas vai mais alto Se você ficar baixo Você vai te pegar Com você, mano Caraca Tu viu? Você chegou, mandou um soco Meio da boca do bicho Toma De tanto que eu fiquei upando Os gorila E depois o rei gorila Sobrou um monte de status Pra mim usar Então eu comecei a distribuir A cada um Ah, agora eu tenho Explosão de fumaça? Caraca Esse aqui, cara É, isso é forte Meu Deus, velho Quer testar em mim, mano? Nossa, mano Olha a minha vida E o teu? Vamos ver o teu Ih, eu nem consigo testar em você Sem dúvida Verdade Eu esqueci Nossa, o cara me ludibriou, velho Jogos mentais comigo Mano, eu acho que eu Esqueci o energético no freezer, velho Será que explodiu? Meu Deus Agora pra essa próxima missão Mais especificamente falando pro próximo boss Shadow, ele ia precisar da minha ajuda Porque ele era alguma coisa com um guerreiro E eu acho que não ia causar tanto dano Ou não ia causar muito dano com o boss E no meu caso, como eu sou mágico A minha arma ia ser bem essencial pra esse boss Mas é aquela coisa, né? Uma mão lava a outra O cara me presenteou com uma fruta topzera, velho É o mínimo que eu tenho que fazer Você viu a morte, né? Sim, né, velho É o perigoso ali, né? Você deu um impulsinho pra frente Assim Agora sim, mano Agora eu quero ver a potência do moleque Cato, tem duas espadas agora Pode chegar ao nível dos ouro de três? Sim Mano, eu achei uma fruta Eu achei uma fruta Muito rara Algumas árvores do jogo Tem chance de spawnar fruta embaixo E eu acabei Acabou de spawnar E é raro acontecer E essa fruta aqui é de um milhão Não Só que ela não é logue Você quer os riscos? Ou você quer ficar com a tua? Ô, não fala um milhão Que daí já é jogo sujo já, rapaz Eu sou movido pelo capitalismo Calma Aqui, aqui, ó Agora em making of É aquela partezinha preta e branca Mas o pessoal vai gostar se eu usar? É... Eu acho que sim Isso aqui vai te dificultar o farm Sinceramente, velho Ah, então eu vou trocar Vem, passa pro pai Dane-se Vai pegar a responsa? Para com isso Eu vou Tô comendo Hum, que delícia, hein Caralho Gostei Ô, mas tá sendo muito complicado Eu vou falar pro chico É, eu te falei Caraca, eu tô sentindo a diferença aqui, velho Eu falo, mano, logueia Não, mas não é difícil você pegar uma logueia, sabe? Caraca, o cara tem a mesma coisa que eu Peraí Bate nele sem querer, mas sem querer Ele tá tirando bicuda Ah, ele matou, mano Ah, velho Você que arruma briga é o que paga o preço Ah, ele tá vindo mesmo Deixa eu apelar aqui, ó Deixa eu apelar aqui, ó Eu não tô mais aguentando Na moral Eu tô tendo extrema dificuldade Pra ganhar experiência Com esses bichos aqui Com essa fruta, velho Vamos fazer o seguinte, Shadow Eu vou roletar E se vir uma coisa ruim Daí tu roleta Pode ser? O cara ainda quer porque quer brigar Olha isso aqui É o instinto de luta do cara Ô, e pose de cria Pose de cria Como eu vou ter uma pose de cria Com essa orelha aqui de coelho Mano, essa fruta aqui é tão ruim É tão ruim Ué Não, não, não Eu não posso mais guardar mesmo Vai pulando, vai pulando Vai pulando, vai pulando Já que eu tinha feito uma burrada daquelas Então eu resolvi fazer o seguinte O Shadow, ele acabou me ajudando A upar E nisso até eu conseguir O nível 50 E depois Quando eu conseguir o nível 50 Eu vou roletar Pra ver se eu consigo Uma nova fruta Porque, meus amigos Com essa fruta não tá dando Sério Antes eu tava tendo Um bom rendimento no up Só que agora Com essa fruta não Agora, meu consagrado Olha, o cara deu aqui Deu uma fruta, mano Não, ele não me deu nada Apontou a fruta pra mim Eu já quero, meu consagrado Ó, ó Vai lá, vai lá, vai lá Seja o nosso herói, Juan Vai lá, meu consagrado Eu beijo teu pé Ah, mano Ele tá fazendo graça Muita graça, mano Ah, deixa Deixa, então Deixa, então Ele não quer Ô, vamos deitar ele no soco Não, vamos deitar ele no soco Vamos contar até três Se ele não jogar essa porra Eu vou deitar ele no soco Ó, ó, não, pera Eu vou pedir uma vez aqui A gente deita no soco Espera Vou te dar a melhor Vou buscar Ah, mano E se ele não voltar? É, então Vamos roletar aqui primeiro Ou não? Ah, ele não Vai, vai Pode roletar, mano Ele não vai voltar Certeza Não faz nem sentido Se eu vou buscar Não fala que você comprou Esse cara quase te matou Com a fruta Sim, cara Vem aqui, vem aqui, vem aqui Como que é o nome Dessa fruta? Fruta da areia Come, 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 come Caraca Piquigara É, mano É, literalmente É, subiu Qual fruta agora que vai vir? Será que Nossa, velho Chuteado, mano Sim, velho Ia ser legal se viesse uma rara Deu, deu Peguei o azul também Nossa, mano Peguei uma fruta Pássaro Falcão Ah, mesmo que eu Vamos ver Vamos ver se ele vai comer Ele comeu Eu ouviu barulho Depois disso Nós fomos almoçar E assim que nós retornamos De novo Teve o evento Só que dessa vez Não veio coisa boa Veio uma fruta do giro Então Eu pensei Ah, beleza Não quero Se for uma fruta Pior do que a minha Então não compensa Ô, peguei mais O cara jogou no chão E ela ainda tem Outro dentezinho pra bater Vai te ajudar muito A formar nesse começo Ah, isso aqui É como se fosse miliço Aqui de mago É, isso aqui embutido já E quando você mata Você já upa ela Então isso aqui é uma maravilha Sim Pra iniciante É a melhor coisa que existe A melhor na verdade é light Caraca, velho O cara me passando A caldo deus Isso que é bom Jogar com o profissional Ô, você confia em mim Pula aí na água Não, não confia Pula, pula Caraca, velho Tu consegue vir comigo? Só toma cuidado Pra não acabar teu estamina Você acabar teu estamina na água Caraca, velho Nossa, velho Olha o quanto de vida Que tirou deles Depois que eu voltei Pros pirata Com a nova fruta Eu fiquei upando Até o nível 55 E aí Eu e o Shadow A gente foi enfrentar O Boss Bob Quer começar ou eu começo? Tá, pode já que eu começo Então vai Nossa, olha A gente tá combando, mano Olha isso, velho Nossa, tá muito tipo Luta de anime, velho Tô morrendo Nossa, não tem energia Boa Não, pode deixar Vai lá, ó Já tá com pouquinha vida já, ó Caraca, velho Que fácil Boa E depois o Shadow Falou que novamente O Boss spawnou E já foi eu lá de novo, né Não vou perder uma, meu consagrado Pelo amor de Deus Vamos, dale Não, mas tem outro Boss Um Boss especial Esse daí eu dou as missões, tá ligado? Tem dois Boss especiais nesse mapa Tá, é nessa ele central aqui, mano Você tá preparado? É, não Na verdade agora eu tô Antes com aquele de areia, não Ih, acho que já Seifaram ele, mano Ô, vamos voltar pra aquele Boss lá Vamos, vamos, vamos pegar Deixa eu pegar a missão aqui O que que é isso, mano? Caraca Ah, velho Ah, mano Ai, minha play, velho Ah, pelo menos você ganhou XP aí Eu que me fez Não ganhei nada Moça Ah, velho O que que é isso? Caraca Ah, não Ah, não Agora ele quer brilha Mano, você não aguenta ele, velho Ah, eu aguento sim Pelo amor de Deus, cara Vamos consagrar, beleza? Tá, esquece Nossa, ele pegou o barco Tá vindo Tá sim, mano Ele tá tirando o barco Ó o infeliz lá, ó Nossa, ele tá vindo mesmo, cara O cara veio aqui, mano Ele seguiu a gente Depois disso, então Nós fomos pra próxima ilha A ilha do deserto Pra nos fortificar um pouquinho mais Porque a coisa tava feia Que legal esse deserto Bem pequenininho Comparado aos outros Que tem um prédio Menorzinho, mano Aqui, mano A gente vai ter que dividir Tipo, na raça mesmo Vai ter que ficar dois pra cada um Nossa, isso aqui vai demorar muito, mano Olha a diferença Como que é você farmando e eu O cara Ao invés do cara cuidar do inimigo dele Não, ele fica atacando o inimigo dele Olhando pro meu Ah, mano É meio triste, né Chamar o meu aqui Vem aqui, meu consagrado Eu quero conversar com vocês Aqui no cantinho, mano Que história é essa? Tá pegando minha filha Então, depois disso Ele acabou não ficando junto comigo Porque pra ele Não tava compensando Eu acho que Tava dando pouco ataque Ou não tava tendo muita experiência Nossa, mano Eu tô muito fraco, velho Cê é louco Então ele voltou pra ilha dos piratas Que eu saiba Só que daí depois Na hora de ter evento Ele foi lá me buscar Porque, olha Eu sou noobzinho Eu não sei nada dessas ilhas aí É capaz de eu tentar ir E eu me perder ainda mais E perder ainda o evento Ô, deixa eu te perguntar, mano Você gosta de dar ré aqui? Que história é essa, rapaz? Ah, não Tá Tu gosta? Mano, o jeito que você perguntou Foi muito, tipo assim Sincero, tá ligado? Tu gosta? Nossa Olha quem te encontrou Ah, meu Deus É hoje É hoje que eu vou matar um Agora vai vir uma coisa rara Eu espero Eu não vou mais no rosa Rosa, você tá me esperando Amarelo Eu vou no rosa Fruta de diamante é boa? Não Eu sou o rei dos piratas Meu consagrado Me respeite Nossa, mas você fez Mó parkour pra subir até aí, né? Não, pior que não Foi bem de boa, pô Depois nós voltamos Pra segunda ilha Só que aí eu upei Eu dei só mais uma upadinha E depois eu fui Pra segunda parte da ilha E nós ficamos por lá Um bom tempinho Olha aqui Eu tô sendo procurado? Seu primeiro cartaz de procurado, meu filho Como assim, velho? Por quê? Uai, porque você tá começando A ficar conhecido no mundo dos piratas Rapaz Eu vou virar o rei dos piratas Exato, mano Isso é como se fosse uma honra Um pirata Tá, agora então Vai ser nessa parte Enquanto ele vai tá ali Beleza Olha, isso aqui Parece ser um pouquinho mais forte também Caraca, velho Pô, tava tudo indo bem Eu tava conseguindo farmar legal Eu tava conseguindo ganhar Uma boa experiência Cara, já começa Vim gente já me incomodando, cara Agora eu te pergunto Tu acha que saiu boa coisa disso? Claro que não Ah, velho Ah, sai Não, eu vou resolver com esse cara aqui Como é que é Também tem alguém aí com você? Tem, mas ele já vai acabar Deu, matei ele Não, mano Tem essa, meu conso sagrado Pelo amor de Deus Eu aqui no meu up sagrado E o cara vem com essa Nossa, eu tô vendo ele daqui, mano É um cara de smoke Nossa, ele tá vindo voando Meu Deus É, então é ele mesmo Não tem nem vergonha na cara, né O cara veio voando como se fosse um anjo E tem medo de um level 50 Ele tá vindo em mim Nossa, eu vou te ajudar Ah, acertei Boa, boa, boa Ele vai ficar no chão Cata aí Tá quase Boa, meu conso sagrado Não, mas vamos dominar isso aqui Cadê a coelhinha? Coitado da menina É, não Eu fui desativado Nem dá pra fazer nada Caraca Boa, 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 boa Toma Nossa Pelo amor de Deus Manda o poder novo agora Ó, se liga, hein Uxi Você viu rodando a baiana? Tu roda eles? Que isso, cara? É, eu faço Chama break dance O cara roda neles, velho Depois nós resolvemos enfrentar o Arlong Só que chegando lá Já matei Caraca, velho Ele falou isso? Aham Agora eu vou falar na moralzinha aqui, ó Não Não, eu vou ter que fazer isso, cara Não, velho, não Mano, ele vai te dar um tapa Você vai sumir, velho Nossa Não acredito que eu tô perdendo isso Oxi Caraca Olha o ódio do cara, velho Só foi eu sair daqui que já vira bagunça Não é, meu consagrado? Não, não, não É o seguinte Só eu tava upando aqui E eu vou continuar aqui Qualquer coisa a gente já resolve no X1 Tá vindo mais um, viu, filho Cara, só foi o chefe sair daqui que já vira baderna Não, tem três caras aqui Ah, não Isso aqui é NPC Depois da resenha e dos bons upis na ilha do deserto Nós somos pra ilha do gelo, meus amigos Aonde a coisa vai ficar feia Vai começar o up frenético Fica aí, não vale olhar, tá? Fica de costa Tá, peraí Deixa eu dar um set point aqui Tá, a primeira coisa que eu tenho que ver Você reparou alguma coisa? Nas pernas? Alguma coisa Tá mais rápido Ó Cara, mas tu tá fortezinho Pelo amor de Deus Sai de perto agora Não, calma E ainda tem mais Coisa que eu comprei, ó Se liga Oxe, cadê tu? Tá invisível? Eu consigo dar pulo no ar Tipo, eu consigo pisar no ar E subindo Ó, tem um carinha aqui, ó Tu pode mostrar tua ira pra ilha Ô, tu tira muito o dano dele Caraca Ô, tenho até medo de ti Sai de perto de mim Ô, tem boss aí? Tem, mano Morri pra ele A gente tem que matar esses bandidinhos Que que tá fazendo com as coisas de saça Eu tava farmando nos primeiros bonequinhos dessa ilha Até que eu lembrei que um inscrito meu Disse que eu poderia aproveitar o evento de Natal Pra adquirir um bônus de experiência Só que aí depois a gente foi E já era tarde demais Não tinha mais a ilha Nós estávamos achando muito fraco a farm Nesses monstrinhos Então resolvemos dar uma apelada pro boss Que se chama Yeti O cara deixou o boss escondidão Caraca O boss é muito forte, velho Meu Deus Eu vou levar ele pra aí, ó Boa, mano Nossa Ih, vai bater no cara Boa Apareceu uma mensagem Que o Arlong spawnou Então nós resolvemos ir pra lá Até porque a gente até agora Não enfrentamos ele Porque na vez passada Já tinham matado E chegando lá Mais uma vez Já derrotaram o bichinho Só te liga nesse bugzinho Que aconteceu Eu achei até engraçado O jeito que eu caí, cara Todo torto, velho Nós ficamos upando nessa ilha Até o nível 120 E depois disso Nós fomos pra uma outra Mas no meio do caminho Ficamos na curiosidade Pra ver se tinha outra fruta boa na loja E quanto seria também Porque eu não sabia de nada de valor E eu acabei vendo que tinha uma light Só que eu acabei não comprando Porque eu não tinha dinheiro suficiente É uma pena Eu queria ter testado Mano, eu realmente espero Que seja barata essa capa Eu não lembro quanto que ela custa Eu só tenho 39k Ah, não tem como eu comprar uma capa e te dar? Não, não Infelizmente 50k, mano Nossa Falta pouquinho, pelo menos Se liga no pai Tu não tem uma capa Mas tem uma asa Legal, velho Eu não tenho essa asa Ô, louco, mano A minha asa é uma mechuruca Uma asa de pombo Confesso que eu não esperava A velocidade que nós upamos nessa ilha Foi muito rápido E o que mais me impressionou Foi o Shadow Ele não tava usando nenhuma fruta logia Nem nada E ele tava upando muito mais rápido que eu Mas depois de bons levels Que nós upamos Nós resolvemos enfrentar o boss Ah, é, olha aqui o skill que eu falei Ah, ô, mas isso é legal, pô Caraca, ô, tu parece meio que o Luffy Sabe? Dando aquela socada É, com o soco, né? Nossa, ele tem 130 Caraca, velho Ah, vamos desmontar esse cara Ô, mas o seu ataque é muito bom Vamos combar Olha isso Nossa, o cara nem conseguia se mexer Ah, velho, nem parece que ele tem 130 Olha a vida Boa Nossa, nem morri dessa vez Não, é um progresso, mano Depois de um tempo naquele up, meus amigos Eu finalmente posso dizer que eu sou um pirata digno Porque eu consegui maestria nível 100 E com isso eu aprendi uma habilidade especial Que eu queria tanto É, pelo menos eu achava que eu queria isso Finalmente, meus amigos Olha, não, não, não Ô Shadow, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Diga, diga, meu consagrado Olha isso daqui É agora Não é o que eu tava esperando, velho Por quê? O que você esperava? Uma onda? Não, mano É assim mesmo Eu achava que essa fruta era uma onda, sabe? Uma onda gigante Tem uma... Tem, era aquela que você trocou, lembra, mano Ah, mano, não Ah, mas até que eu gostei dessa daqui Mas, ah, eu queria aquela tsunami Não, mano, mas ela é boa pra combar, mano Ela é boa pra combar Finalmente, guerreiro Agora eu vou dar só uma Vamos ver se é bem eficiente isso aqui Não, não tá dando... Boa Vai, vai, vai Vou ensinar ele de novo Destrua ele de novo Solta o C Ih, rapaz Ih, rapaz Nossa senhora Só foi desviar o olhar Eu já tomei ele uma Nossa, olha a vida Que tiran... Meu Deus Relaxa, relaxa Boa Boa Ah, não pega no boss Boa, caraca Essa daí foi boa Depois que chegamos no level 150 Finalmente agora estávamos com um barquinho novo Então a gente foi se aventurar na ilha Skypiea Mas nesse meio tempo Eu fui roletar uma fruta pra mim Até porque eu já tinha conseguido o meu objetivo Que era chegar ao nível 100 De maestria com essa fruta Que no caso seria a fruta Ice Me aviso agora Espero que venha coisa boa Vem, por favor Fruta magma? É boa? Nossa, é boa É muito boa Lembra aquela lá que você pagou pau? É essa aí, mano Eu vou usar um pouco essa daqui Exato Vou fazer isso Mas eu quero essa de magma Meu Deus Olha que linda, velho Ela é rara? Eu tava fazendo dancinha pra dar sorte, mano Olha, deu sorte, ó Que lugar é esse daqui onde a gente tá? Tem um monte de nuvem Caraca, velho A gente tá naquele lugar lá do Dragon Ball, sabe? Ah, o outro mundo? Sim, velho Caraca, é esses bichos? Ah, 150 Eles não me atacam, né? Ah, não Então tá safe Ah, mas já tô vendo a diferença já Meu Deus, velho Mas demora um pouquinho Mil anos depois E aí, meu consagrado Vamos dar aquela dividida aí? Nessa ilha nós tivemos que ficar dividindo a farm Eu fiquei com dois bonequinhos E o Shadow também Nós vamos até o nível 175 E fomos pra uma outra ilha E nesse meio tempo Não aconteceu nada de interessante Seguinte Eu peguei a fruta magma E se eu fizesse o seguinte Olha só Essa daqui do gelo Tá com maestria 163 E se eu trocasse pra do magma E depois, caso eu pegasse uma ice novamente Eu ia tá com uma maestria desse nível? Sim, ela ia continuar o tanto que você parou, mano Ah, então eu posso ficar roletando fruta Até eu conseguir uma gelo E daí nisso depois Eu pego uma magma E depois se eu quiser farmar de novo Eu coloco uma ice O que que tu acha? Só pra testar? Sim, você pode fazer isso Não, pode ser, pode ser É uma boa A magma é bem legalzinha de usar, mano Olha a diferença, cara O meu bloco de fruta tá 344 E o meu suco e defesa tá 113 Mano, você tá ligado que agora É ilha assim da prisão, né? A gente vai ficar aprisionado Como assim? É estranho esse teu movimento aí com as mãos, meu consagrado Para com isso, meu consagrado O bom é que tem bastante NPC pra nós dois Nossa, então isso não é chatinho nada Isso é maravilhoso, é... Nossa senhora Olha o cara Começou gemido, mano Começou gemido Ai, na verdade É que tem gente em casa O cara caiu no bait, velho É uma prisão mesmo Realmente é uma prisão, cara Nossa O bicho tem 220 de vida E é um boss Ai, ai, ai Não, vou dar só uma Não, esse bicho não é um boss Olha a vida que eu tô tirando do bicho Meu Deus Olha a vida que ele me tira É só ele que tem Porque eu não tô vendo o resto Tem três boss Velho, na moral, velho Por que que tu não joga de fruta? Olha essa maravilha Eu dou ali um dano Ele já... Ah, nossa Eu perco vida também Agora que eu fui ver É, filho Agora tá começando o jogo Agora tá virando homem O que eu achei peculiar desse game É que sempre acontece algum evento aleatório Por exemplo Eu tava bem tranquilo upando E do nada Vem um cara porradão pra cima do Shadow Do nada, meu consagrado Do nada Ó, tem um Buda Awakening aqui, mano Quê? Duvido que você tenta bater nele Nossa, senhora Duvidou Cadê? Tá vendo que bicho é esse aqui? É, mano Esse cara de branco aí Ai, ele deu pra bater nele Nossa Cara, ele só me deu um hit Falei, mano Muito forte Isso é um NPC? É um boss? É um... Que isso? Não, não É um cara É um player, mano Como se já não bastasse o cara de trouxa pra cima de nós Ele já começou a se intrometer na nossa farm também Ô, o cara tá roubando de novo, velho Sai daqui, ô, demônio Olha o cara, velho Ô, mas ele é bonitão, cara Queria pagar pau pra ele, não Mas, poxa Recompensa da tripulação 9 milhões 9 milhões Pirulito do Shrek É o nome da tripulação do cara, velho Olha ele, mano Tá arisco, mano É Nós estávamos até mesmo pensando em trocar de server Mas, por sorte, ele parou de nos atrapalhar E saiu Sim, do nada Então a gente resolveu ficar Ô, tem um carinha que tá voando aqui, é normal? Aonde? Ó, ó, ele anda todo esquisito Ele deve estar largado, não tá O cara é Deus, velho Calma, calma, espera aí pra enfrentar o boss Não, vale me ajudar Quero ver se eu sou Foguinho versus o Rosinha Nossa, minha vida Que isso? O cara tá roubando Tá de hack aqui, ó Toma Vamos ver, ó Nossa, olha a vida dele, velho Caraca, velho Coitadinho do bichinho Toma, então Cai Nossa, ganhei muita experiência 31 mil Cadê ele pra usar os poderes? Olha isso, velho Que lindo É um tornado Vou pegar desprevenido, ó Só uma, só uma Vai, 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 vai Toma Calma Eu vou comprar uma lá Nossa senhora Agora foi natural o negócio Tá, mas pera aí, meu consagrado É a primeira vez que eu vou entrar no mar Ai, ai, ai Agora o meu consagrado não tá aqui pra me ajudar Eu vou ir te buscar Eu vou comprar um bar que tem daí Comprar a saveira O Shadow tinha visto que dava pra comprar a Light por 650 mil de novo Então eu aproveitei pra testar Já que eu tinha 731 E eu já tinha testado todos os poderes da Ice Que no caso sempre foi meu objetivo Eu queria uma fruta boa Claro, Logia Pra mim testar, chegar até o nível máximo e nisso trocar E pelo que eu tava vendo, essa Ice é uma maravilha Pelo menos é o que ele falou e o que o pessoal fala Você tem certeza que ele pega a Light? Claro, meu consagrado Pelo amor de Deus, eu sei que é Eu quero ser um pisca-pisca no céu também Esse é o momento da Light agora Minha primeira vez Vamos ver Olha, eu só espero que ela não seja ruim pra farmar Não, ela é boa, é top, é top, é top, confia 650 mil Ai, 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 tá, beleza Vai doer no bolso Vai doer bastante Aqui, ó, bichinho brava Olha lá Aperta o J Cara, que delícia Ai, nossa O meu Ice tava nível 100 Na verdade tava 100 e pouco Só que agora, de maestria O meu tá nível 1 E agora, meu consagrado Como que a gente resolve isso? Caraca, mas eu gostei Dá pra usar o Z, X, C, V Além desses 4 Que normalmente tem as outras frutas Pelo que eu vi do Ice Ele só tem 4 Tem mais um que é também do F O voo luminoso É, o F é o voo Come Come Ah Quantos caras eu preciso derrotar Pra liberar o voo? Vai lá Acho que um, mano Você já consegue Nossa, olha o tanto, velho Caraca, que top, velho Tá muito rápido Tá, então Como que faz pra voltar isso aqui, cara? Solta, solta, solta Ah, mas eu vou morrer Fica usando o Q Fica usando o Q Me ajuda, cara Eu tô Nossa, eu tô na ilha principal aqui Tô voltando aí, ó Vamos ver se eu consigo voltar pra lá Velho, mas isso é muito rápido Nossa senhora Eu adorei, velho Na moral Eu tô mais curioso ainda Pra ver as outras skills também E depois de muito tempo Pra testar as habilidades Do Mycolinha Supremo Deixa eu ver o poder Barragem de luz agora Nossa senhora Só o nome já me conquista Toma Caraca, velho Nossa, isso pra PVP Ia ser muito top Pelo amor de Deus Eu preciso de um voluntário Pra PVP Toma, toma, consagrado Vai Senta a fúria do Luzinha Boa Caraca, velho Olha esse teleporte aqui Coisa maravilhosa Pelo amor de Deus, cara Me dá um beijo Toma, então Pua Senta a fúria do Mycolinha Supremo Caraca, olha isso, velho Tava tudo indo bem Até que por um deslize E os nossos dois piratas Nossa Ao mesmo tempo Caralho, mano Depois dessa luta Nós continuamos Farmando bastante E claro Que sempre quando Tinha a oportunidade Nós enfrentávamos Os bosses dessa ilha E pra descontrair Nós resolvemos Tirar um PVPzinho Pra ver Quem é mais forte E claro Que o resultado Foi esse Então vai lá Meu consagrado Me mostra a tua força Vamos ver se o seu treinamento Deu resultado Nossa Calma, velho Ô, valeu isso aí não, hein Eu não vou teleportar Dessa vez Porque você não tem Eu não vou usar esse skill E o cara ainda falou depois Ai, será que no final Eu vou conseguir tirar Um bom x1 contigo Agora o cara Já tá me detonando Agora, velho Caraca Mas, mano Depois você também Vai ficar muito mais forte, né, tio E agora, meu consagrado Agora pode vir Agora eu tô renovado Com as minhas forças Ó, a hora que Botar fogo nas pernas Começa, hein Beleza Tá pronto? Não Caramba, eu te perdi Ai, te achei Olha o cara, mano O cara acha que tá no vale Do fim do Naruto É pique Naruto, meu coça Ai, não Eu tô com a impressão Que antes de ai Você tava jogando Muito melhor Do que gostar aqui É porque você tinha o stun Tá ligado? Tomei um pau Agora eu não quero mais, meu amigo Parabéns Você tá muito mais forte que eu Obrigado, obrigado Dessa vez Dessa vez apareceu Tá fraco pra gente Aqui ó, toma Já começa aqui Nossa senhora Nossa senhora Olha a vida dele, velho Caraca Boa Ativou o meu verde Barragem de raio do céu Nossa, eu preciso ver isso aqui Toma Pegou no teto Não, traz ele pra cá Traz ele pra cá Deixa eu ver Agora não há interrupções Meu consagrado Tome Velho, olha o dano Que isso dá Tirou metade da vida do bicho Será esse eu no futuro? Olha isso Será que ele tem uma light também? Tá aparecendo Caraca, o maluco é muito grande Depois de tanto treinamento Meus amigos Nós fomos pro coliseu Pra nossa próxima ilha Só que nós fomos um pouco diferente Nós fomos um pouco mais preparados Se é que vocês me entendem No coliseu nós ficamos upando até o nível 300 O bom dessa ilha É que o próximo level dos bonequinhos Ficava ao lado da onde a gente tava Então nós conseguimos dividir de boa a farm Quando chegamos no nível 300 Então, depois nós fomos fazer um puzzle Que, como vocês sabem Eu tô de primeira viagem Então eu só fiquei ouvindo as instruções Então se liga Nossa próxima etapa agora É a ilha dos mamacos Lembra aquela primeira parte Da teclinha verde? Sim A continuação dessa parte Era pra gente ter pego um item Naquela portinha que abriu Só você encostar aqui Isso vai pegar tocha Aqui, ó Nessa porta vermelha Caraca, velho Olha isso Saudações, guerreiro Brinda aí, ó Tchim Tá, agora a gente precisa Encher isso aqui com água, viu, filho? Caraca, velho Tá, mas o que é isso aqui? Isso aqui é um jogo de sobrevivência agora? Vai beber água? Ué Conquistência Aqui, ó Não tá dando certo Ah não, não é no mar não O próximo passo era levar o copo Pra Ilha do Gelo E encher ele E ali mesmo tinha um NPC Pai Que pediu que encontrássemos o filho dele Que fica na ilhazinha do Bug Chegamos na ilhazinha Encontramos o filho do NPC E ele disse que o mafioso Tinha roubado toda a grana dele Então nós teríamos que achar ele e derrotar Pra gente ter uma recompensa E aonde se localizava Era numa ilhazinha bem próxima a do Bug Nós voltamos lá pro NPC filho E como recompensa Ele nos deu uma relíquia ancestral E daí nós levamos ela Pra uma partezinha da ilha dos Mamacos Que encaixava direitinho A relíquia na parede Era pra ter um boss aqui É, então Ele tá aqui, ó Escondidão aqui, ó Nossa, que susto, velho Que medo Ele tá no cantinho Credo, velho Item dropado, sabe? A gente ganhou uma espada, mano Você não tem nenhuma, né? Não, é minha primeira espada Eu com 300 de level É minha primeira espada, velho A gente tem que ir agora pra Skype Pra eu comprar o Hack de Observação Nossa, que legal isso aqui Eu nunca vi Isso aqui é anjo? Ai, nossa Ele é nível muito forte, velho Nossa, ele é 450 Meu Deus Aprenderá Ah, é 750 Eu tenho 568 mil Afinal, o que que tu pegou? Tenta me acertar agora Tu teleporta? Mas e aí, o que você achou? Eu desvio, mano Caraca, velho Como eu não tinha dinheiro Pra comprar o Hack da Observação E ele queria a capa Então nós pensamos em farmar Na Marine Fortress Eu farmo o dinheiro E ele a capa Na primeira vez Nós começamos a farmar No boss dessa ilha Só que a gente Tava achando muito lento Então nós mudamos a estratégia E fomos pra prisão Até porque lá na prisão Tinha três bosses E tava rendendo muita grana Meus amigos GG Easy O motivo de eu querer tanto O Hack da Observação É bem simples Meus amigos A nossa próxima ilha É Magma E lá os inimigos Usam o Hack Então Não seria uma boa ideia Eles ficarem me acertando Isso ia dificultar muito A minha farm E outra também Que eu já poderia testar O Haki Agora, meu conça É agora onde o menino Vai deixar de ser menino E vai virar homem Nossa É uma trix, cara Bate aí Bate em mim Caraca Olha que top Mas acabou os dois Aí você vai tomar Tá vendo Ah, verdade É importante ressaltar Que é a minha primeira vez jogando Então tudo é muito novo pra mim Caraca, velho Vilarejo Magma Nossa, olha que lindo Eu tô mudando aqui Ah, tô mudando Esse é labo, mano Os bichos devem ser muito forte Os que tiver mãozinha e espada preta Eles não danem em você O bom também Que agora Eu vou poder Evoluir um pouquinho Meu Haki também Nesses aqui, ó Vai, dale Bem de boa Apesar que eu tô usando fruta Mas é aquela coisa Não tem problema, sabe Até mesmo pra Vai que daqui a pouco Eu esteja no segundo mundo Já potente com o negócio Como eu fiquei aqui O bom que É muito longe da missão Uma ideia só é usar o voo luminoso Que é muito GG, velho Nossa senhora A vantagem da Light é isso Eu tinha ido pro outro lado Só que pra mim Não tava dando uma boa Por exemplo O Shadow ali conseguiu upar muito rápido Muito mais rápido que eu Então eu voltei pra onde eu tava E acabei upando bem mais rápido Nossa, agora que eu fui parar pra ver Ai, eu tô mandando Sai daqui, cara Caraca, velho Quase fui de F Eu ganhei um acessório Chapéu de sopa Quando que eu ganhei, ô Shadow? Viu? Boa, Shadow 350 Bora pro boss Ai, tá esse brabo aqui Toma, toma, consagrado Nossa senhora Cara, aquilo é um punho É um soco de lava Ô, ô, me ajuda aqui, cara O cara é meio fortezinho sim, velho Ó, nó Foi muito engraçado isso na minha tela, velho Tipo, eu tava andando com a mãozinha no bolso assim, tá ligado? Mó guerra acontecendo no fundo E aí você morre assim, sai voando Vou mostrar a minha verdadeira força do Michaelinha Supremo Tome Nossa, nossa, nossa Caralho, mano, deu câmera na minha panturrilha na vida real Ele vai morrer Boa Ai, minha perna Ô, tá bem aí, velho Nossa, roubei do cara Nossa senhora Eu fiz maldade agora Nossa, Matheusinho Matheusinho pensando que cara me roubou Ih, rapaz, mandou parar Meu Deus Nossa, e eu vou mandar Vem pro X1 Ih, o cara tá de dark, viu, mano É, tô nem aí Ih, olha lá Ih, olha lá Ih, olha lá, Matheusinho Nó Congelou, mano Congelou, velho Tá com muito medo Ih, rapaz, vai desabilitar É agora Vem, toma consagrar Vem, vem Eu pego de costas mesmo Aí, ó Pego de costas mesmo E saio correndo Tchau pra vocês Os caras vão me odiar nos comentários Isso é brincadeira, gente Eu tô brincando Eu tô me divertindo Na minha primeira vez, velho Por favor Depois dessa descontraída Nós upamos mais um pouquinho Até a missão do chefe dessa ilha liberar E nisso ficamos farmando Até todo mundo chegar ao nível 375 A gente vai ficar nessa ilha aqui Oxe, isso aqui parece o Triângulo das Bermudas, velho Cara, cadê tu, velho? Eu entrei no pastor da secreta Ah, não Olha os caras potentes ali Que que é isso? Nossa, tem dois Buda aqui, velho Meu Deus Depois de ter visto os caras Buda Provavelmente tu deve pensar Vixe, vão trocar de server Porque não vai dar certo Todo mundo ali junto Então, meus amigos O que que eu vou te falar? Eu tenho ele pra cima de você Que treta comigo? Que, cara Tem três gigantão aqui Tu acha que eu vou ir contra esses caras? Caraca, tu matou o gigantão? Eu roubei, eu roubei aquilo Caraca, velho Tu é muito forte Nossa, olha eu batendo no gigantão Não, eu tô tirando um bom dano dele, velho Ah, pelo amor de Deus Esses caras são fichinhas, velho É que você consegue bater de longe, né, mano? Eu não Nossa senhora Esquece, esquece, esquece O cara é potente demais, parque Já foi Bom, um já foi Cadê o outro? Nossa, os caras vão caçar gigante, tá ligado? Vamos caçar, vamos caçar Toma Que isso, parque Boa Mano, a gente matou os três gigantes, filho Agora ele é nosso, meu consagrado Nossa, o cara tá de autoclique ligado ainda, mano E ainda vai morrer ainda Nossa, boa Tá de autoclique e morreu Que vergonha Vocês são muito covardes E o cara mandou Ah, a gente que é covarde A gente tá de Buda, né? Nossa, são os dois agora Não, não, não Separa, separa os dois Separa os dois Tá maluco? Ai, nossa senhora Então, nós não conseguimos resistir Mesmo os caras tomando aquele pau Ainda eles queriam ficar brigando E como nós queríamos upar Então a gente teve que mudar de servidor Chegando lá, eu fiquei bem feliz de ver os homens peixes Porque eu tinha acabado de passar dessa parte no anime Agora é esses daqui Esse daqui é o quê? Homem peixe do comando? Oxi Caraca, esses bichos tem 400 de vida? Agora sim, mano Agora eu tenho um oponente à minha altura agora Caraca, olha o poderzão dele, velho Pena que eu tomo bastante hit Mas beleza, daqui a pouco eu já fico loguei já O bom é que eles não tem haki Então, nossa, menos mal, velho Nós ficamos derrotando os peixes mais brabos de Konoha Até o 425 E nisso depois fomos descer o cacete no boss dessa ilha Você tá preparado, filho? Claro que eu tô preparado Uma dica Ai, eu não vou falar nada Vou te deixar tomar surpresa Não, só vai Cadê a Nami? Se prepare Devolva a Nami Oxi Era isso Velho, ele é muito... Olha isso É, ali Virou um gancho Caraca, tu toma, toma, consagrador Nossa, mano Mas ele é dificilzinho, né? Sim, velho O problema é a segunda forma dele Nós ficamos derrotando esse boss Porque ele dava muita experiência Em uma dessas O Shadow dropou o tridente dele Que, pelo que eu pesquisei Tem uma chance de 10% de drop Pô, dropei tridente dele? Sério? Caraca, velho Você viu? Olha isso Que top É um gancho Fica aí, fica aí Fica aí Tenta jogar aqui, ó Joga aqui Vamos ver se dá Nossa, mas longe desse jeito? Ô, caraca, velho O cara saiu voando, velho Tenta vir pra cá Só não acerta em mim Pelo amor de Deus Não, velho Parar com isso Olha isso, mano Velho, é muito longe Eu não sei porquê Mas enquanto nós estávamos Farmando no boss Velho Eu senti que parecia que esse boss O ponto fraco dele É a minha fruta A Light Porque eu estava dando muito dano E descia a vida dele rápido Diferente dos outros bosses Eu fiquei com essa impressão Pelo menos Vocês já tiveram? Enquanto o Shadow Tá treinando Então eu vou ali Roletar uma fruta rapidinho Mas o problema tá Eu não consigo Andar Navegar nesse mar, velho Mas eu acho Que é naquela direção Daquelas árvores lá Eu vou usar o meu pisca-pisca E vou-me Só tô com medo De não conseguir voltar Mas tudo bem E o legal Que eu tava sem nada Porque eu tinha gastado Com a Light E também Com o Haki de observação Mas agora eu tô com Um milhão De tanto que eu farmei Imagina se vir Uma Buda, velho Vamos lá, meu consagrador É o momento Meu Deus, cara É quase 100k Pra uma frutinha Fruta da escuridão É boa É logia, né? É logia É bonita, né, mano? Nossa, velho Eu quero usar, cara Ó, a única coisa que você tem Que ter em mente É que você não vai ter mais O flick do mouse, sabe? Não sei, cara Eu queria comer Pra testar Só que essa Light Aqui tá sendo uma maravilha Pra formar, velho Pera, eu acho que eu tenho Uma Ice guardada Tem uma Ice? Caraca, velho Ah, eu não sei Eu vou pensar E depois eu vejo O cara tá pedindo Uma fruta Eu quero Velho Ah, vem uma Ice Ah, Ice Não, me dá Tu me dá essa Ice Foda-se Não, você falou Pra dar pra ele Não, não, não Agora tu me dá essa Não, não, não Mentira, mentira Dá pra ele Não, dá pra ele Não, não Vou dar pra você Eu tava zoando Não, vou dar pra ele Não, não Dá pra ele Dá pra ele Tu vai morrer Com essa minha Ice Aí, cara Ó, ele vai morrer Ah, sobrou pra mim Caralho, corre, moleque O cara tá vindo Vai, vai, vai Ele tá vindo? Não, tchau Fruta armazenada Com sucesso Já que eu tô afim De trocar a Light Porque é aquela coisa Eu sou iniciante Então seria bom Eu ficar trocando Pra ver experiências Novas em frutas Eu já vou Trocar Eu vou ir pra escuridão E nisso Depois provavelmente Eu vou querer voltar Pra Ice, velho Eu vou fazer isso Senão até a gente Daria pro cara, sabe O cara tava humildezinho Ali querendo pá E o Ice seria ótima Pra ele E o pá É muito boa Então agora, meus amigos É nesse anjinho aqui, ó Vamos ver Será que eu sou logueia pra eles? Não, ai Nossa Tira muito dano, velho Então tome, meu consagrado Ai, que beleza Depois de um tempo Pando, tô logueia Olha como é bom Tu não tomar dano Olha isso, cara Eu tô Nossa, velho Eu tô me acostumando Na Nutelice, hein Pelo amor de Deus Mano, mas essa sensação É muito boa, né Tipo assim Você tava sofrendo Aí você fica logueia Nossa, que denícia, cara Vício do cara Tipo, é gemê, tá ligado Tem gente que usa droga Nessa parte Vamos meter os códigos Nossa, nessa parte Foi muito top Porque é a minha primeira vez Usando código De experiência Então Vocês vão conseguir ver A minha primeira reação E meus amigos Que delícia Deu inválido aqui, velho Os dois? Sim, os dois O teu deu? Ah, o terceiro deu O terceiro deu O código nos dava 20 minutos De experiência dobrada Então nós aproveitamos Ao máximo A cada up Era mais ou menos Uns 4 níveis Aumentando Isso é um absurdo Ao invés de eu upar Normalmente 1 ou 2 Cara Com esse código Eu upei 4 níveis, mano Coisa boa Nossa Falta 1 minutinho Pra acabar E eu já tô no 512 Eu quero mais Vai, vai, vai Otimiza tempo Pô, eu tô que nem Um drogado aqui, cara Olha esse código Cara, meu Deus Pô, tu 520 já, meu parça Olha o tanto de ponto Disponível que tem, velho Nossa Eu vou colocar tudo aqui Mas eu também vou colocar Um pouquinho mais na vida Na defesa, no caso Eu tava muito fraco Tomando uma porrada E já tava morrendo Então é bom só dar ali Uma Uma defesazinha Entende? Deixa eu pegar a missão Do boss agora E deixa eu ver Qual o boss que é Porque eu não sei Deixa eu ver Cadê o mais brabo De Konoha Aqui ele Aqui, ó Pegou a missão? Pegou a missão? Peguei Nossa, mas ele é brabinho, né, velho? Mano, ele tem uma bazuca Lembra que eu falei De uma bazuca? É dele que droga Ah, é dele Ah, meu consagrado Eu também tenho uma metralhadora Ih, rapaz Nossa, não pegou direito Ah Boa Agora nós ficamos Em outra parte De Skypiea Só que nós tivemos Que dividir a farm Mas isso não durou muito Só até o Shadow Conseguir um nível maior E ir pra uma outra parte Ah, e também nós ativamos Mais um Codiguin Que nos possibilitou Sair do nível 530 E chegar no 595 Mais ou menos Por aí Isso em muito pouco tempo Nós estávamos valorizando Muito os minutos De experiência Pra conseguir ter Uma boa vantagem Até conseguimos Chegar no boss Bora Nossa senhora O cara é precoce, mano Cara, que bicho é esse aqui? Caraca, velho Olha o poder do dele É o usuário de fruta É, cuidado Que legal Que eu estou percebendo Que os bosses A partir de agora Cada um tem poder Isso é muito legal, velho Não toma, então Deu Nossa, boa É, agora que eu fui parar Pra ver Eu me esqueci De colocar a missão dele Mas tudo bem Sério, mano Aí, mais uma Tô feito Consegui Nossa, velho Com dois segundos Um segundo Você conseguiu Aproveitar os 30 segundos? Sim, velho Nós resolvemos tirar Outro Codiguin De 20 minutos Até uparmos Uns bons levels Pra sair dessa ilha E irmos para a última Nós resolvemos Ficar saindo E entrando dos servers Pra matar o boss Porque assim Ia ser bem mais rápido Eu vou comprar uma frutinha Aproveitar esses 2 milhões Fruta do amor é boa? Não, muito, mano Mas melhor que a minha Daqui a pouco Vai acontecer o x1, hein Quero que tu fique pronto Vou pegar minha buda Depois ele vai ver Ô, tem certeza Que esse é o nosso barco? Porque tem outro ali também, cara Não, não Eu tenho certeza Dessa vez Não faz coisa De a gente cair No meio do oceano Tá, cheguei, mano Vai, cadê você? Oxi, tô aqui no barco Ah, não O nosso é outro Eu já tô nele, já O cara sempre erra, né, velho E finalmente, meus amigos Chegamos na última ilha do mundo Depois de tanto tempo de jogo Então essa é a cidade Caraca, que top, velho Agora vai ser muito complicado A gente farmar, velho Não, não vai, não Aqui é dividido Tem 3, 3, é igual Quem disse que jogar Blocks fruit em duo É fácil O bom de ter um duo É que normalmente Um é mais doente Que o outro Então os loucos Se entendem, não é mesmo? E o cara Além de ser torturado Ele tá sendo Um professor, caralho Que isso, velho Sensei, mano Não é professor É sensei Senpai Já me tem que dançar, hein Mita de novo aí Mita de novo aí Não, tá louco Nós ficamos zupando Até eu liberar a missão do boss Uma coisa interessante É que o Shadow Tava muito mais rápido no up Ele o pôs se duvidar Uns 30 levels a mais do que eu Velho Isso é um absurdo Mas mesmo assim Ele acabou me esperando Pra derrotar o boss Queria falar nada não, velho Mas nessa farmada Que eu tô dando Eu já tô com 2 milhões 3 milhões e 439 mil Será que daqui a pouco A gente pode ir lá E não vai ter uma Buda? Mas você compraria Dog, mano Se você tivesse dinheiro Ela é o que? É Logia? É, mano Tecnicamente ela não é Logia Mas ela funciona com uma Logia Ah, então eu ia gostar, claro Ô, eu tô muito Nutella, cara Ah, não Se a fruta não é Logia Eu não compro Boss é o Cyborg, né? Acho que é o mesmo Ataque do outro Nossa Não tem como fazer Caraca, que top, velho Vem, cai Tom Morra, meu consagrado Toma Boa Nossa, eu pei 2 nível ainda Ah, moleque O primeiro level 700 Parabéns por alcançar Pronto pra ir pro próximo mundo? Carai, meu consagrado Agora pra comemorar Vamos lá roletar uma frutinha Vamos fazer aquela missão Que tu falou? Agora só o que faltava Era a gente falar Com o detetive da prisão Que no caso Ele nos deu uma missão Pra enfrentar o Almirante de Gelo Que é o que nós precisávamos fazer Pra vazar pro segundo mundo Depois disso Nós pegamos a chave Que ele nos deu E fomos na Ilha do Gelo Enfrentar o Boss Abre Boa Tenta vir Ah, o Boss Ah, esse Boss aqui Ô, meu consagrado Vem me ajudar aqui Eu não posso, mano Tá bloqueado pra mim Que isso, velho Eu tô com medo desse X1 Na moral, cara O cara tá muito forte Olha O cara é de gelo Que top Boa Agora é só voltar E falar com o NPC Que já vamos Pro segundo mundo Mas antes disso acontecer Nós fomos lá Comprar uma fruta E também queríamos Derrotar o Barba Branca Cadê a dancinha? A dancinha da sorte? Parece aquelas danças irlandesas Não parece? Vamos lá Enquanto ele tá marchando Bora Ah, fruta magma Eu já tenho Já tu me deu Eu acho, né Vai lá, meu consagrado Eu tô te desejando sorte Nossa Mano Ah, não Sai daqui, meu consagrado É, eu espero que vocês não tenham se esquecido do nosso X1 Que nós íamos fazer no final Pra ver quem tá mais forte Ah, moleque Olha lá O cara não para de andar Para de andar ainda, metido Sasuke Pode ser que eu entrar aqui Não vai começar Você tá preparado? Claro que eu tô Eu treinei muito pra isso Boa sorte, meu Boa sorte, meu consagrado É agora Nossa, mano Ah, moleque Sinta a fúria do Michael Linha Supremo Vem, vem Que que é isso, mano Eu não Tá louco Ih, rapaz Ele parou no ar Como assim, velho? O cara Meu Deus Olha, eu não sabia disso aí, hein Nossa, velho Já? Oxi Acabou já? Eu te matei Com esse golpezinho? Na verdade Não Mas Eu não morri, né Eu acho Não, não Não vou aceitar isso aí Que que é isso, cara? Nossa, mano Isso daí tira muita vida Toma Peguei Não Eu te matei já Ah, meu Que isso, cara Meu treinamento não durou muito Mas eu tô com muito dano Você não acha, velho? Muito dano Real, mano Surreal esse dano Olha só Nossa, velho Eu não tô dando tanto dano, né, velho Ah Ah, uma vez Agora não conta mais Agora eu tô brabo Ah, velho Que isso O cara me dá ali um toquezinho Eu já morro Que isso Tu usou a fruta do diabo, meu filho É, filho Falei Isso que são 100 dias sem usar fruta, hein Imagina se eu tivesse Um abuso, cara Que isso, velho Então, meus amigos Esse Barba Branca Sem zoeira Nós ficamos mais ou menos Umas duas horas Esperando ele spawnar Ficamos muito tempo Aguardando O sem vergonha Inclusive Eu queria almoçar E teve uma hora Que o Shadow Ele ficou cuidando pra mim Enquanto eu fui comer Te ver que a coisa Tava nesse nível Cara, na moral, velho Será que não bugou alguma coisa? Porque a gente já tá aqui Há muito tempo Eu vou ficar farmando aqui De qualquer forma Mesmo que a experiência Seja pouca Tô nem aí Olha, pelo que eu tô vendo aqui A loja ainda Ela não renovou Só que Ô, Shadow Eu tô vendo aqui Tem a Leopardo aqui, velho É, mano É a fruta mais cara E é muito difícil Ela entrar na loja Caraca, velho Nossa, o problema Só que é 5 milhões Meu Deus Eu tenho 2 Quase 3 praticamente Finalmente, velho Cadê o bichão? Nossa, mano Finalmente Ah, ele É, bora Caraca, velho Cara, é nível 700 Velho Ele tá muito demorado Te falei, mano Ele não é um boss normal Tá ligado? Olha, ele tá caído Tá caído Bate, bate, bate Caraca Ô, ele desvia ainda Eu acho muito top isso, cara Meu Deus Caraca, velho Um tsunami É esse skill que você vai conseguir O problema é essa onda Que sempre me mata Nossa, velho Eu não sabia que ia ser tão difícil assim Nossa, ele tá quase morrendo Boa Aí, ó Aproveita, aproveita que ele tá caído Nossa, senhora Ele descontou Meu Deus Ô, tá quase Boa Caraca, velho Nossa, velho Finalmente Caramba Isso foi muito foda Foi top, mano Ô, em 2 ainda, hein Finalmente, nós vamos poder ir pro segundo mundo Como o nosso objetivo já tá cumprido Agora é só alegria e diversão Ah, é ele que vai nos levar pro segundo mundo, então Primeira vez no segundo mundo Caraca, meu cons... Cara, isso aqui é enorme Eu te falei, te falei Essa é uma ilha só? Calma, eu vou te apresentar o segundo mundo do Bloxfruits, filho Legal que tem com o Liseu ali também Cara, essas mansão aqui parecem aquelas do GTA V, velho Caraca E, novinha Não, isso aqui é um cara, velho Ó o Trevor Caraca, o Trevor O cara desdentado, assim, ele chega E aí, novinha Tipo, o cara todo desdentado Aí, ó, você consegue tradear, tipo, as frutas, sabe? Caraca, que top Daí tu não tem como tu roubar dos caras, velho É, ó, tá vendo? Caraca, velho 800 Ô, mas até que eu tu tinha um bom dano Deixa eu ver se eu vou morrer pra esses bichos já Ah, tá de boa, velho Só parece que é muito mais bonito do que o primeiro, sabe? Parece que o primeiro fizeram, tipo, ah, um rascunho E o segundo mundo a obra-prima Eu imagino o terceiro Meus amigos, eu vou ficando por aqui Se tu chegou até aqui Eu gostaria que comentasse Luffy de Cria E, claro, se quiserem mais 100 dias de Blocks Fruit Ou até mesmo uma continuação É só pedir Confesso que foi bem legal a jogatina Apesar de eu ser iniciante E foi graças ao Shadow que tudo deu certo E lembrando que o canal dele vai estar na descrição Se acaso tiverem uma curiosidade É bem interessante Fala, falei porta Porta, normal Porta? Olha aí, tu dava aquela dobradinha assim, cara Porta Sério? Sim, velho Fala de novo Você tá inventando Não, não tô, velho Não tô Fala, porta Porta Olha aí a porta Não, você entra na minha mente, calma Não, 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 não Agora tu viu O cara fez pro lavagem cerebral, mano Não, velho Agora tu viu que tu fala porta Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho